Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Olha, eu e a Isadora aqui, lindíssimos. Estamos aqui, a Isabela tá dormindo. Porque nós vamos fazer um vlog bem legal. Eu fiz um vlog do mês todo de dezembro com os melhores momentos da Isabela e da Isadora. Adaptação, tirando leite, passeio no parque. A Isadora furando a orelhinha, tá? E também é a sessão de Newborn. Então, eu quero muito que vocês assistam. Espero que vocês gostem da curtida. Tá certo? E acompanha aí. Beijo e obrigado pelo carinho, né? Fala, ó, vem assistir meus melhores momentos de dezembro. Bora lá. Bom, galera, hoje é segunda-feira. Eu tô bem tranquila, né? O Eduardo já foi trabalhar. Então, já tô acordada faz tempo. Mas só agora que eu consegui gravar. A Isadora dormiu super bem à noite, graças a Deus. Só acordou duas vezes, mamão, foi certinho. Agora eu coloquei ela na cama. E eu vou mostrando pra vocês como que a gente vai fazer. Na verdade, é o primeiro dia que eu tô com ela sozinha aqui em casa, né? Dá um pouquinho de frio na barriga. Mas vamos que vamos. Tô, ó. Nem lavei meu rosto ainda, só prendi o cabelo. Vamos começar o nosso dia. Acompanhem aí. Ó, a gente já tá dormindo aqui no carrinho. Esse carrinho é muito bom. A gente tem que comprar um berço pequenininho. Mas, gente, cresce muito rápido. E o berço grande eu tenho. Se eu colocasse o berço grande, ó, que é meu quarto. Ó, o mingau. O mingau fica aqui tomando conta. Eu teria que encostar a cama aqui no guarda-roupa, tá vendo? E o Eduardo não consegue entrar. Então, por enquanto, ainda dá pra pimpolinha dormir aqui. Porque o bebê cresce muito rápido, né, gente? A gente perde muita coisa pra criança. Então, a gente resolveu não comprar. Aqui tá minha garrafa d'água. Já tomei café da manhã, só pra vocês verem. Aqui é remedinho. Aqui é minha bomba que eu tiro. Então, eu deixo aqui. O abajur eu já coloquei uma luz mais amarelada. Pra não ficar mais escurinho, né? E aí, a pimpolinha tá aqui, ó. Capotadinha, quentinha. Dormindo. Enquanto isso, agora eu vou tirar leite pra deixar armazenado. Tem gente que mamou. Agora tá aqui só me olhando, conversando comigo. Mas adora. Ela tá tão curiosa, gente. Vocês têm que ver. Tá olhando. Parece que ela tá quase levantando a cabecinha já. Sabe, às vezes eu fico assustada, gente. O neném tão pequenininho. E eu tô aproveitando esse começo pra me dedicar só a ela, gente. Literalmente. Só a ela. Porque foi coisa que eu não consegui fazer com a Isabela. Devido a gente tá nos Estados Unidos, né? Pra quem não sabe, a Isabela nasceu em Miami. E com a Isadora eu não pude ir por conta de problemas de saúde e tudo mais, né? E pra tirar a documentação era tudo muito corrido. Então agora com a Isadora eu tô tendo tempo de ficar com ela. Dar atenção pra ela, né? Isso faz muita diferença no começo. Então, o lado bom de estar aqui é isso, né? Que eu tenho minha família pra me ajudar. Que eu tenho todo mundo pertinho. E aí, tô curtindo aqui essa pimpolinha. Né? Muito bonitinha, gente. Ai, tô esperando ela mamar tudo que ela quer. Agora ela parou um pouquinho. Tá respirando, brincando. Pra eu poder fazer as outras coisas. Gente, agora eu vou trocar ela. Ó. Coloco esse... A gente vai aumentar que eu tenho duas. Põe a toalhinha. E ó, o quarto continua o mesmo. As fraldas aqui. Tudo que eu vou usar. Ó. Aqui é o da maternidade. E esse aqui eu ganhei na... Da decoradora. Numa caixa na aniversário da Isabela. Então eu deixei esses dois, ó. Os quadros tudo igual. Porque aí, ó. É... Como ela dorme no carrinho. A Isabela dorme aqui. E a gente não vai mudar nada. Ó, o quarto continua igual. Tá, ó. Os armários. Aqui é a minha penteadeira antiga. Deixa o perfuminho. As coisinhas dela. Né? Aqui é minha sapateira. Que continua. Tá? E os armários das crianças ficaram aqui em cima, ó. E aqui também essa cômoda. Estão divididos. Só tô deixando a roupa mesmo. Porque elas usam assim. Que tá servindo, tá? Tudo que é novo. Eu deixo lá na Z. Tirei os enfeites aqui do berço. Que fazia muito barulho. Só o móvel, ó. A cortina deixa bem arejado, clarinho. E assim, gente. Nada chiquetoso. Porque muita correria. Vamos trocar a fraldinha, nenê? Olha a carinha dela. Ai, que gostosa. Minha nenenzinha. Fala, tô cheia de xixi. Vamos trocar. Ó, gente. Dormiu. Agora são mais ou menos onze e meia. Então agora eu vou fazer as coisas, né? Arrumar a cama. Colocar minha lente. E comer alguma coisa. Já tomei café. Mas agora eu vou comer alguma coisa. Olha que coisinha linda. Muito boazinha, né? Bora lá, gente. Oi, gente. Ó, agora fiz uma make bem basiquinha. Até testando os produtos novos. Tô testando as maquiagens da Miss Rosé, tá? Vou mostrar. Usei aqui, ó, pra sobrancelha, esse Unique da Fenza, que é bem bonito. E aí eu recebi alguns produtos da Miss Rosé e eu também tenho um cupom de desconto, tá? Então eu já vou explicar pra vocês. Ó, eu usei esse blush bem bonito que é o 01. Olha que cor linda. Tá? De iluminador. Eu usei esse. Olha só. Que lindo. Esse não tem número, ó. Faço aqui, ó. Que bonito. E a paleta que eu usei, tá tudo aqui na cama, por isso que eu tô virando, tá, gente? Essa paleta é maravilhosa, ó. Ó. Linda, né? Tem muita coisa legal deles. Eles me mandaram o corretivo e o pó mais na cor errada. 0303. Super escuro pra minha pele, uma pena. E tem cupom de desconto. Então, pra quem quiser comprar os produtos da Miss Rosé, tá? Você vai entrar no site Miss Rosé Brasil Oficial. E se você colocar o cupom INGREDIBABI, você vai ganhar 5% de desconto. Gente, as maquiagens são maravilhosas. Eu usei o primer também, que esse primer já tinha. Muito legal. E o batom, gente, estou apaixonada. Que é esse rosa aqui, é o 33. Olha que lindo. A cor da embalagem é a cor do batom. Ah. É um nude. Bem bonito. Agora eu tô pronta. Vou tirar umas fotinhos aqui com a Isadora. Tá dormindo ainda. E agora, pelo menos, já tô com mais cara de INGREDIB, né? Deixa eu lá terminar as coisas. Oi, voltamos. Ó, quem já mamou. Tá aqui toda gostosinha. Tá olhando pra câmera? Tão bom, né, gente? Quietinha, tão bom. Não tem problema, não tem conta pra pagar. Só o colinho quentinho da mamãe. Né, Isadora? Vai, papai tá maquiando a Isabela? Isabela. Vira aqui pra mamãe. Quer outro pincel? Quer outro pincel? Ô, Isa. Olha pra mamãe, olha pra mamãe. Pede pra mamãe. Vai sentar, senta. Ah, você tá fazendo charminho? O que que você quer? Hã? Você quer o pincel? Pega o pincel. Maquinha o papai. Fala, papai. Você quer outro pincel? Pega lá outro pincel pra ela, Eduardo. Aí, gente. Isso, isso. Dois? Isso. Isa. Maquinha você, vai. Passa o pincel. Isso. Passa na mamãe agora, aqui, ó. Dois. Dois. Tem dois pincéis. Dois. Dois? Passa na mamãe, ó. Não, aqui. Tá vendo a imagem? Aqui, ó. Aqui, ó. Passa aqui, ó. Passa. Passa. Ai, que linda que ela é, gente. Passa no papai. Ai, que lindo que tá o papai. Que linda. Dois. Dois. Passa, você tá bem à vontade? Tá tomando seu tete? Deitada no sofá. A outra aqui chorando, com a tia Zy. Né? Tá tudo bem. Cadê seu cabelo? Cabelo. Cadê a barriga? Barriga, barriga, barriga. Isso. Mais pra baixo, ó. Que linda, nenenzinha. Agora ela segura a mamadeira, né, gente? Porque ela é folgada. Sabia, ela tá muito folgada. Oi, gente linda. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a sessão newborn da Isadora. Hoje ela completa 15 dias. E também é o dia que o Eduardo tá de folga. Então, encaixou tudo. Eu até ia furar a orelhinha dela, mas não deu. Vai ficar pra depois. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Já tô pronta, maquiada. Que é a minha maquiagem básica de todos os dias. Ó o mingau aqui, ó. A Isadora tá aqui na minha frente. A Isabela também vai participar. Acho que vai ser um momento bem especial. Tá? Ó o barulho de aspirador que a gente tá limpando a casa. É tudo assim, gente. Tá bom? Tá um pouquinho frio hoje, mas tem aquecedor. Ela vai ficar bem quentinha, né? E hoje ela completa 15 dias. Então, tinha que ser hoje. Antes eu não consegui fazer por conta do trabalho do Eduardo, tá? Então, confere tudo aí. Beijo. Olha só quem tá aqui. Tá começando a chorar. Tá na hora de mamar, né? Vou pegar ela e depois eu volto, tá, gente? Eu mostro mais porque tá bem quentinha, ó. E hoje tá um tempo bem... Tem. Né, minha linda? Vamos mamar? Pronto, voltamos. Isso porque ela já tinha rotado, né? Olha lá. Ai, meu Deus. Tá vendo como ela tá gripadinha, gente? O narizinho tampado. Ah, meu amor. Tá tão difícil, né? A gente não sabe se ela já nasceu com alguma coisa, se é alergia. Tá tomando remedinho, inalação, tudo, gente. Complicado, né? Vamos lá? Vamos tomar um banho e depois a gente volta. Olha, gente, hoje vamos fazer fotinhos aqui pro pessoal da Sweet Pictures. Olha só. Tem aqui os lookinhos, ó. Mas agora tá ali, frente forte. Ai, meu Deus, que pequenininha. Manda beijo. Olha o vento lá. Olha lá. Que linda. Isa. Olha a sua irmã. Você tirou foto assim também, quando você era pequenininha. Olha a sua irmã. Que linda. Eduardo, segura ela. Você tá... Não é linda a sua irmã? Não mexe, não, Isa. Não pode. Olha só. Que princesinha. Olha só, gente. Que carinha dela. Olha os pés. Tem um pésão. Tem um pésão. Isabela. Nossa irmã. Oi, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira. E nós vamos furar a orelhinha da Isadora, tá? Eu chamei o Home Baby, que é uma assessoria que eles veem em casa. Eu acho muito válido, gente, porque da Isabela a gente já fez. Não dói nada. Ela passa meio que uma anestesia. O bebê dormindo, super tranquilo, tá? E aí você consegue até escolher qual pessoa que você quer que fure. Ou elas vêm pela escala, tá? Depois eu vou ver se eu deixo tudo direitinho pra vocês. O Instagram deles também. No Facebook também tem página. Porque sair com o bebezinho tão novinho, né? Hoje ela completa 17 dias, né? E o pediatra também liberou pra furar a orelhinha. Eu só esperei fazer o seu newborn. Porque senão fica muita coisa pra ela. E é melhor furar quando é menorzinha, né, gente? Porque você esquece da dor. Mas eles furam todas as idades, tá? Até pessoas maiores também. Eu lembro que eu perguntei. E eles fazem esse serviço, tá? O valor eu vou falar pra vocês. Mas pode mudar quando você ver esse vídeo. Não sei. Nós estamos em 2019. Novembro de 2019. Eu paguei 180 reais. Se a pessoa vem em casa, tudo certinho. Se vocês quiserem também, eles têm um brinco de ouro pra oferecer. Tá? Eu já tenho o meu. Então eu vou usar o mesmo da Isabela. Agora eu vou mostrar aqui que ela tá dormindo no 15º sono. A Azita aqui comigo aqui em casa, ó. Aqui, ó. Que coisinha linda. Uma princesinha. Vamos ver se ela continua assim. Mas eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Olha só, gente. Toda gostosinha. Esse macacãozinho é M, gente. Ela só tem 17 dias. Olha a batisteira que eu adoro. Ó a meinha. Meinha nova de pompom. Tá toda gostosinha. A gente tá aqui em casa. Eu tô postando as fotos no Face. Ó o engalo aqui. Azita aqui comigo. Deixa eu mostrar a Zy. Se não você se pergou. Zy, fala um oi aí. O que você tá fazendo de gostoso? Oi, tô fazendo feijão preto, né? Que você gosta. Feijão preto. Que delícia. Já tem um fora. Deixa eu mostrar a farofa aqui, ó. Tá tudo madeira. Que delícia. Adoro a farofa da Zy. Olha lá, gente. Ó a Fernanda tá aqui em casa já. Tá passando anestesia. Já esterilizou. Pronto? Vamos pôr brinco. Fica bem bonita. Ai, calma aí, mamãe. Calma aí, mamãe. Eu não vou olhar não, tá? Tá, mas eu vou te falar, tá bom? Quando eu pôr aí. Não, calma ela. Põe a chupetinha. Calma. Calma. Ah, meu amor. Você é tão boazinha. Não sabe chupar chupete. Já foi. Já foi. Já foi, princesa. Isso. Já foi. Vai, Isabela. Vem que é desconto, desconto, casinha. E... Já. Conta, conta, vai. Bate cara, bate cara, vai. Vai, Isabela, conta. Um, dois, três e... E já. Isabela. Isabela. Um, dois, três e... Já. Bate cara, vai. Não bate cara, vai. Esconde, Isa. Vai esconder, vai. Um, dois, três e... E... Já. Esconde atrás da cortina. Vai controlar pra essa cortina. Esconde, esconde. Esconde atrás da cortina. Esconde, esconde, esconde. Vai esconder, esconde, esconde. Querida Isabela. Isabela, cadê você? Isabela, cadê você? Isabela, cadê? Isabela, agir. Isabela, cadê você? Isabela. Isabela. Sabelinha. Bela. Não. Gente, eu não tô vendo a Isabela. Ah, não. Isabela. Ela foi embora. Você foi embora, nenê. Nenê, nenê, nenê. Cadê mamãe? Cadê mamãe? Mamãe. 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 Se esconde da mamãe. Se esconde da mamãe. Isabela, você passou batom? Hã? Dá beijo na mamãe de batom. Dá, ó. Beijo. Não. Dá beijo. Vai. Ah, aqui, ó. Um beijo. Mostra o seu beijo que a mamãe deu. Mostra aqui na câmera. Beijo. Vamos passar batom da Volt? Ó. Mamãe vai passar. Cadê sua boquinha? Ó. Ah lá, gente. Ó. Peraí. Ai, que linda. Ah, que linda. Agora dá beijo na mamãe. Dá beijo na mamãe, tá? Aqui, ó. Olha, gente. Ai, que linda. Minha menina. Dá beijinho, dá beijinho, minha menina. Dá beijinho, dá beijinho. Cuidado, cuidado. Ai, que linda. Chupê. Dá beijo. Chupê. 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 Carinha, faz carinho. Faz. Com a outra mãozinha. Carinho. E... Ai, que princesa. Ai, gente. Olha quem tá com soninho aqui. Fala quem já mamou. Hoje ela tá toda quentinha aqui, ó. Essa roupinha tá tudo curtinha já pra ela, gente. Né? Fala pras pessoas que hoje você conseguiu mamar melhor. Agora o peito esquerdo da mamãe. Estamos assim, gente. Na rotina eu ia descabelada. Nem tomei banho ainda. Ela mamou bem agora o peito esquerdo. Ela prefere o direito, né? Mas estamos indo nessa luta, tá conseguindo. E aí, às vezes eu tiro o leite também. Tô com bastante estoque de leite. E eu dou na mamadeira só de vez em quando, ou à noite, né? E ela tá super bem, graças a Deus. Não deixe o peito. A chupeta, isso influencia muito pra ela não querer mais o peito. Então, graças a Deus, eu tô super feliz, gente. Né? Ih, olha lá. Coliquinha, coliquinha, coliquinha. Depois a gente volta. Oi, gente. Chegamos aqui no parque. Esqueci meu óculos escuro. Então, vou ficar assim. Ó, Isadora dormindo. Isabela. É Isabela. Ai, que linda de laço. Deixa eu... Ai, a camada tá linda, gente. Vamos passear? Vamos pegar duas mochilas. Primeira vez que a gente sai assim no parque. Todo mundo junto. Vamos ver como que vai ser, ó. E a Bonita tá aqui dormindo. Que gostosinho, né? Tão bom, gostoso. Vamos lá. Olha a Isabela passeando com o papai. Tá tão vazio, o parque tá tranquilo, gente. E, ó, a Isadora. Deixa eu tomar um solzinho. E a Isabela olhou da nenê, ó. Ai, gente, tão gostoso de passear no parque, né? Isso me lembra minhas viagens do Canadá, Estados Unidos. Os parques lá são tão diferentes. Mas já vale. A Isadora tá lá. Quando a criança é pequenininha, a gente fica com medo, né? E eu achei engraçado que lá nos Estados Unidos a gente andou tanto com a Isabela, mas tanto. Porque a gente já não tinha escolha, né? Fazer passaporte, fazer documento. Senão eu não voltava pro Brasil. E o da Isadora hoje o que ela fez. Três semanas na sexta e já domingo. E hoje que eu tô saindo pra no parque. Mesmo assim, tá vazio, tá vendo? Deu também respirar um pouco. Porque, olha, ficar dentro de casa não é fácil. Vou mostrar a Isabela. Olha aqui. Olha lá, seu colo. Tá cansado. Ela é perguiçosa, Isabela, gente. Olha lá, que gostoso. Vamos botar a corrida? Olha lá, seu colo. Olha o olho das crianças. Onde você vai, Isabela? Vamos botar, vamos botar. Olha lá, seu nenê. Eu quero ir, mas seu pai deixa. Deixa. E olha, o outro tá aqui. Aqui tá cheio, gente. Brincando, olha o que você gostou. Criançada correndo. Olha. Tá bem vazio hoje. Tá vendo? Tá morrendo de medo, gente. Olha só quem tá segurando o neném. Você tá carinhando o neném? Cuidado. Não, não pode isso. Assim você machuca. Dá um beijinho nela, tá? Dá um beijinho. Isso, ó. Carinho, carinho. Minha mãozinha linda. Isso. Beijinho, beijinho. Olha lá. Ai, que gostoso. Ai, que linda. Isso. Dá tchau pro papai. O papai tá filmando. Dá tchau pro papai. Beijo. Tchau. Ai, que vontade de apelar. Tá, minha amiguinha linda. Tchau. Tchau. Bom, meus amores. Então, esse foi o vlog. Olha o nenenzinho aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu faço com muito carinho. Até pra deixar pras meninas também, né? Uma recordação desses momentos tão preciosos. Que passam tão rápido. A gente já tá em janeiro. A Isadora já tá todo diferente, né? Muito obrigada por sempre me acompanhar. E me siga lá no Insta. Ingrid Babi. Sempre eu mostro o meu dia a dia pra vocês. Certo? Beijo. Tchau. Obrigado.